e deixa eu estar gravando aqui que eu não olhei direito cadê tá piscando tá gravando salve salve galera bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês mais um vídeo do canal deixa eu ajeitar o microfone que caramba mais um vídeo do canal arbetmotovlog e olha aqui que nós estamos aqui hoje nós estamos de titã 160 edição especial né 40 anos vamos fazer vistoria nessa moto vamos lá na vistoria e a gente vai conversando um pouco falando um papinho bem legal falou e aí é mas antes de qualquer coisa a gente vamos peraí é que ele trancou o caminhão cara kennenplexe caminhão gente é que a gente tá vendo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal